Tassilva Perfeito, Compaicano, Cavalos Puro do Sol. Ele que representa a Sociedade Hípica Porto Alegrense. Voltamos a lembrar, cerimônia de premiação fora da cela. Todos os conjuntos, sem faltas, dentro da faixa do tempo, deverão participar desta cerimônia de premiação. Nova seguida. Prova de escola, prova número 8, prova Automa Safety. 2,ückt 3, 2, spin 6, spin 7, spin 6, spin 6, spin 7, spin 6, spin 6. Obrigado.